O cabelo dela! Que isso? Cabelo duro! Rapaz! Cabelo horroroso! Sai, sai! Não se cuidou não, porra! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Sai, tu tá podre, tu tá suja! Cabelo horroroso! Tu tá suja! Tu virou uma vagabunda suja e fedida! Olha o quarto que tu tá! Papai, olha o que ela falou! Mas tu sabe o que é vergalhão, né? Olha o que ela falou! Ela falou Daddy's coming! Daddy! NGC Daddy? Ele tá pegando ela! NGC Daddy tá pegando ela! O Ethan é corno do NGC Daddy! Ah, olha aqui! Tava tendo tudo de bom! Um quarto cheio de colchão pra transar na parede! Ainda é um pão de alho foda aqui! E tu veio me reclamar da estadia! Cadê essa bunda? Matos, tá ligado o que é o vergalhão, né? O que é o vergalhão, cara? Tu tá ligado o que é o vergalhão? Ela não tá lembrada de mandar o e-mail, velho! Oh, oh! Que? Três anos? Tá ligado o que é o vergalhão? Chapada, chapada! Ah lá! Algumas coisas não mudaram em três anos, hein? Essa bunda aí parece que só passou um dia! Eu acho que cresceu! Ela vai peidar na tua cara, velho! Dá um tapão! Ela vai peidar na tua cara! Que isso?! Nossa, dá um tapão! Ela peidou! Ela peidou! Que isso? Tu tá entrando com a mão dentro dela! Isso é fisting! Não pode não, porra! É disso que elas gostam! Vai sim, cala a boca! Aí, ó! Esse jogo foi inspirado em Massacre da Séia Elétrica, velho! O cara só arrota! É isso aí, rapaziada! Acabou esse episódio nessa nojeira! É isso aí!